Inclusive, a primeira edição desse cordel foi publicada por uma editora que ela botou um verdadeiro manual para se tornar um Seulunga. Foi parar no Tribunal de Justiça do Ceará, porque Seulunga processou um cordelista que fez uns cordéis sobre ele, Abraão Batista. E aí, como o meu cordel citava o nome, um verdadeiro manual para se tornar Seulunga, ele foi citado na ação lá no Ceará, e Seulunga ganhou. O cordelista foi proibido de falar no nome de Seulunga. Seulunga que morreu, acho que em 2014. Seulunga, porque não sabe, é uma personalidade da literatura de cordel. Colocaram ele na literatura de cordel pelas respostas estúpidas que ele tinha. E ele um personagem real mesmo do Ceará, porque Seulunga é aquele de Holanda que ele vai estar na rua, aí ele chupando o picolé, o cabra. Seulunga, o senhor chupando o picolé aqui na rua. Ele disse, o que é? Você queria que eu comprasse uma casa para chupar o picolé? Seulunga é vossa. É, entendeu? É, ele ia saindo. Isso talvez ele nem tenha dito, mas é atribuído a ele. Diz que uma vez ele ia sair de casa e estava chovendo. Aí ele pegou o guarda-chuva e ia sair da mulher. Seulunga, vai sair nessa chuva? Ele botou o guarda-chuva para lá e disse, não, só na próxima que vinha. Aí disse que ele foi comprar uma galinha para ir lá no Nordeste. Se compra na feira a galinha no dia da feira e se leva para matar. Aí ele chegou com a galinha em casa. Aí a mulher disse, olha aí mulher, a galinha aí já está pressuposto que era para matar, para comer. Aí a mulher, é para matar e ele, não, deu uma surra e solte. Aí veio, deu uma surra e solte. Aí veio. Então, se atribui tanta coisa, porque ele se tornou um personagem tão importante, é como alguns livros da Bíblia. Por exemplo, Pedro provavelmente não escreveu nada, mas tem três cartas atribuídas a ele. Por quê? Porque ele era importante, era um discípulo, um apóstolo que conviveu mesmo com Jesus. Então, outro escreveu e botou o nome dele. Então, a Seulunga, tudo quanto é história, assim, no nome dela, é Seulunga. Essa é Seulunga, então tem esse tipo. E aí, eu já fiz... Meu pai era meio Seulunga, mas ainda, meu pai... Eu, pequenininho, falava, pai, se o senhor vai sair, meu pai, tudo arrumado, com o carro ligado. Aí eu olhava, pai, se o senhor vai sair, não, eu vou cagar. Aí eu pensava, a vida inteira, desde o pequenininho, eu pensava, meu pai sai para cagar, se tem banheiro aqui em casa. Eu era pequenininho. Então, Jolanda, eu reuni, Ferréz, esse cordel, Pergunta Idiota, Tolerância Zero. Você que está mais perto desse aqui, que é o segundo volume, ó, esse aí. É, e esse aqui é o Pergunta Idiota, Tolerância Zero, já o dois, e eu já escrevi o três. Então, só para o leitor ter, para o nosso internauta que está aí nos acompanhando, compreender em cordel como fica. No quarto escuro e trancado, vai descansar com prazer, batem na porta gritando, dormiu mesmo para valer? Só estou me espreguiçando, abrindo a boca e fechando, e treinando para morrer. O cara pergunta e ele responde. É, e ele responde, está deitado, está dormindo? Não, estou... Então, olha, enxugando o seu cabelo, trocando de vestuário, toalha ainda na mão, mesmo assim diz o otário, acabou de tomar banho? Apenas fiz algo estranho, mergulhei no sanitário. Na garagem do seu prédio, acabaste de apertar o botão do elevador e vem alguém enxeretar. Subirá nesse momento? Não, meu apartamento vai descer para me buscar. Não é, porque o elevador não anda de lado. É, é. É, abrindo a boca e dos olhos, remela ainda limpando, a cara inchada de sono, parece... Aí o cabra, você está acordando? Responda a esse preâmbulo, idiota, sou sonâmbulo, durmo depois e saio andando. Responda a esse preâmbulo.